Um dia uma criança me parou Olhou-me nos meus olhos a sorrir Caneta e papel na sua mão Sou Denise Alves Morra, entrei em 1982 na cidade de Vassouras, Rio de Janeiro. Conte, por favor, irmã Denise, como você encontrou as missionárias do Sagrado Coração de Jesus? Inicialmente tinha uma prima que pensava em ser religiosa na Congregação das Missionárias do Sagrado Coração de Jesus E através dela comecei a conhecer as irmãs. Em seguida, fui estudar no próprio colégio Regina Séria em Vassouras, Rio de Janeiro E lá vendo a disponibilidade, a simplicidade, as ações pastorais das irmãs Comecei a me encantar pelo carisma de Madre Cabrini E posteriormente entrei para ser missionária do Coração de Jesus Dá-nos, por favor, um histórico das suas funções e lugares por onde você morou e trabalhou Nunca saí do Brasil O Brasil é um país muito grande, então estive em diversos estados Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais Atualmente no Piauí Nordeste do Brasil Trabalhei a maioria do tempo como pastoralista Na catequese, na pastoral da juventude Nas diversas pastorais da criança, do adolescente E também no economato dos colégios E por fim, também fui conselheira provincial Atualmente trabalho no Centro da Juventude Santa Cabrini Onde sou diretora de um espaço de crianças e adolescentes vulneráveis Quando você entrou, o que você entendia pelo carisma de Madre Cabrini? Na verdade, não entendia muita coisa O que eu via eram as irmãs com a sua simplicidade Com o seu amor missionário, trabalhando no meio dos pobres E isso me encantou e me fez entender que era parte do carisma Com essa sua experiência de vida, como você vê o carisma? Como ele impacta você hoje? Toca você? Quando a gente pensa que carisma tem a ver com liderança A gente percebe que Madre Cabrini foi uma grande líder no seu tempo Que tinha um olhar mais avançado que a sua época Eu entendo que hoje o carisma é a gente conseguir estar onde estivermos inserida Com esse olhar no horizonte Com esse olhar que pode tecer solidariedade, presença, misericórdia Aonde a gente estiver Então, para mim, o carisma hoje se manifesta naquela frase cabriniana Tudo para a maior glória do coração de Jesus E como foi para você viver e trabalhar em uma comunidade ao longo de todos esses anos? Bom, a comunidade, ela reflete a diversidade do que a gente traz Várias pessoas de lugares diferentes, de culturas diferentes Com um sonho comum No nosso caso, o Jesus Então, tem momentos que são de festa Tem momentos que devem ser de perdão Mas, principalmente, momentos de crescimento Crescimento como pessoa Crescimento como seguimento de Jesus E crescimento também como uma cultura universal Como é a experiência? Qual foi a experiência mais profunda e importante? De mudança na sua vida Como irmã E o que nessa vida mais impactou, tocou o seu coração? Eu parto do princípio que ninguém muda ninguém A mudança se dá no interior da gente Eu penso que o conhecer Jesus O seguimento de Jesus O refletir essa vida e interiorizar isso em cada um de nós Faz com que provoque mudanças Pequenas mudanças no modo de pensar De ser De existir E posso dizer assim Que o que mais me impactou nessas mudanças Foi a paciência que Deus tem com cada um de nós E que teve comigo ao longo da minha caminhada Respeitando o meu momento Respeitando o meu momento Respeitando o meu crescimento Respeitando o meu tempo Sou muito agradecida a Deus por essa possibilidade De caminhar junto com Ele Apesar dos meus defeitos Apesar do meu caminhar lento Mas dessa paciência histórica que Ele tem com cada um E que está tendo comigo Como você descreveria a sua missão atual? Bom, eu atuo como um líder Numa comunidade periférica de 36 milhões de habitantes O meu trabalho principal hoje É ser diretora do Centro da Juventude Santa Cabrini Nesse centro a gente tece políticas públicas Criando leis em defesa da criança, da adolescente, da mulher Trabalhando dentro de comunidades bastante vulneráveis E fazendo com que o amor do coração de Jesus seja conhecido Trazendo dignidade, trazendo esperança E principalmente sinal de solidariedade Num momento onde o mundo está tão egoísta e difícil Que lindo Irmã Denise, refletindo sobre a sua vida como missionária Do Sagrado Coração de Jesus Portadora de Cristo, o amor de Cristo ao mundo O que foi mais gratificante pessoalmente em seu trabalho? Eu acho que o mais gratificante é você olhar para o seu passado E ver que tem significado tudo aquilo que foi construído E principalmente você ver o seu presente com o pé no chão Percebendo que o crescimento nesse segmento de Jesus Faz com que a gente possa perceber em pequenas coisas O sorrido de uma criança A conquista de um emprego de uma mulher A sinodalidade que se faz descendo na igreja Aonde eu me grito A participação social As pessoas que se articulam conosco E que veem nas missionárias do Sagrado Coração de Jesus Um sinal do pertencimento a Jesus E da presença de Deus no mundo Isso para mim é muito significativo E olhando para a sua história Assim tão linda, construída com muita doação O que você diria a alguém que está pensando a se unir Às várias missões das irmãs missionárias do Sagrado Coração de Jesus? A primeira coisa que eu diria é Não tenham medo A gente vive num mundo líquido Num mundo onde tudo é tão efêmero Onde a desigualdade cresce cada vez mais Mas o que pode dar sentido à nossa vida É o esperançar É a solidariedade É a presença que transforma Então venham conosco E não tenham medo de arriscar a sua vida Para ser Jesus Vale a pena Em algumas poucas frases Como você explicaria ou descreveria Essa vida maravilhosa para uma jovem? Como você poderia descrever Uma jovem que está pensando Nesse tipo de vocação consagrada À vida religiosa Como você descreveria a sua vida consagrada para ela? Eu descobriria como uma aventura fascinante Onde Deus vai se revelando aos poucos E a gente vai aprendendo A saborear Aquilo que é a sua revelação A maior glória do coração de Jesus Vai se fazendo A partir do momento que a gente percebe Nas pequenas coisas Esse carinho imensurável de Deus por nós E pelo mundo inteiro Que conselho você daria a uma jovem Que gostaria de entrar? Vinde e vede Verás a libertação que Deus fará em seu favor Em sua opinião Quais são as maiores forças do nosso Instituto atualmente? A missionariedade A enculturação Esse amor sem fronteira Que se descreve na solidariedade Na presença Nesse universo de possibilidades Que nós temos de construir o bem e o belo E que fascina A leigos A pessoas que querem também ser religiosas Religiosos E que é um amor universal E que Deus chama a todos E a cada um através do nosso batismo É isso mesmo Em sua opinião Quais são as maiores necessidades Do nosso Instituto atualmente? Crescermos na sinodalidade Crescermos nesse compromisso Universal com os leigos E principalmente conseguir pessoas Que sonhem conosco Um mundo novo Um mundo melhor Um mundo mais justo e fraterno Muito obrigada Irmã Denise Obrigada a você pela paciência Obrigada a você Um mundo mais justo Foi a vitoria Que são as maiores Que são as maiores Que são as maiores Que são as maiores